Larirá, 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 larirá Todas as manhãs eu vejo da janela cair a gota de sereno Por entre as folhas verdes do meu jardim Tudo é tão calmo e cheio de harmonia Eu vejo novas florinhas a cada dia E só por esse tempo a vida é mágica pra mim Mas o relógio chama e eu pulo da cama Para fazer de novo o que eu sempre fiz Ninguém nunca me entende Dizem que sou rebelde e reclamo demais Mas você tem que ser diferente Me deixa parar o tempo e só por um instante se adora de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa assim Me deixa parar o tempo e só por um instante se adora de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa assim Sempre que eu volto para casa Eu descanso no dia e de tudo que eu fiz Por mais que eu tente fingindo É desse jeito que eu vivo feliz Pega minha mão e faça esquecer Tô querendo seu carinho Preciso de você Meu mundo é tão vazio Sem você aqui pra me guiar Me faz crescer contigo Que eu te ensino Que eu te ensino a me amar Quando eu estou contigo o mundo fica lindo Tão lindo Agora faz sentido Você me equilibra e me deixa em paz Com você tudo é tão diferente Me deixa parar o tempo e só por um instante se adora de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa assim Me deixa parar o tempo e só por um instante se adora de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa assim Larra, 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 larra durante Rar-a-ra